Oi. É Juvan Dantas, EAD. Ok. Boa noite, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês, eu e a minha amiga Damiana. Mais aqui, mais uma vez, numa live. Esse 17 de julho, né? Sexta-feira à noite, sextou. E nós estamos aqui fardados, né? Para poder prestar esse serviço, né? Eu vejo como a missão é a disseminação do conhecimento, que é algo que eu faço, porque amo de paixão, né? Eu amo aquilo que eu faço, a contabilidade, e tenho isso muito forte de poder compartilhar o conhecimento, porque também sempre é um processo de aprendizado, né? Então, eu quero, primeiro, dar boas-vindas a todos, né? Que vão nos acompanhar, dizer que é uma alegria para mim, uma honra. Eu estou voltando de um processo difícil, né? De uma perda familiar, que me acompanha nas redes sociais. Pude ver, né? Perdi minha sogra. E eu fiquei um tempo sem praticamente atuar nas redes sociais. E estou voltando hoje, né? Cabeça erguida. Porque eu sei que a minha sogra está no céu. E o que ela quer ver de mim é isso aqui, né? Que ela sempre me apoiou muito. E por isso nós estamos voltando hoje, né? Ao trabalho, esse trabalho, esse ofício, né? Sem melhor conhecimento. E na certeza da esperança, já falo isso para todos vocês, eu fui um dos primeiros, né? A colocar material na internet, até antes das lives, né? Quando começou a pandemia, em março ainda, né? Assim como começamos a publicar as primeiras medidas provisórias, as primeiras legislações sobre a pandemia do Covid-19, eu, com experiência de contador, de gestor, sempre vi o lado da necessidade do usuário, do profissional de contabilidade, do gestor, de ter o apoio técnico, né? E nenhum órgão tinha se manifestado ainda. Nenhum órgão central, ninguém, né? E eu me aventurei nas redes sociais, escrevendo. E aí tive o convite do professor Diogo do Ache, né? Para poder fazer a primeira live. Depois também o meu amigo, o professor Kleber Marques, também. Fizemos a segunda live, e depois foi uma série de lives, nesse tempo da quarentena, na internet, prestando esse serviço de disseminar o conhecimento. Eu sou apenas o Giovanni D'Artas, professor, contador, aqui eu não estou representando nenhuma instituição, nenhum Ministério da Economia, nenhum Conselho Federal de Contabilidade, nenhum Tesouro Nacional. Estou aqui como um profissional que quer dar sua contribuição para o processo. E amadureceu bastante, né? Hoje eu olho as redes sociais, a quantidade de pessoas que têm feito esse serviço, e me alegro, né? Poxa, que bom, né? Que, ainda que os órgãos estejam trabalhando de uma forma reduzida, remota, mas os profissionais estão atuando nas redes sociais. E eu falar da esperança, né? Então, assim, a gente tem que... Estamos passando tempos difíceis ainda, né? Eu tive uma perda muito dura, né? E também eu falava isso desde o início, né? Da pandemia, né? Que eram tempos difíceis. Mas existe o anoitecer, existe o amanhecer, o alfurecer, né? Existe a tempestade, existe a calmaria. E para a tempestade, existe um Deus maravilhoso que está sempre conosco, né? Para nos apoiar, acalmar a tempestade, e que a gente possa se apoiar nele. E eu vou começar essa live falando existe o amanhecer, né? Que bom estar com vocês. Vou passar a palavra para a minha amiga Damiana, para ela também poder se apresentar, e a gente dar início aos trabalhos. Sejam bem-vindos a essa live, nessa sexta-feira. Estou aqui de coração aberto, feliz, e por estar aqui com vocês, tá bom? Damiana, é contigo. Um abraço. Um abraço. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite de novo, Juvan. Nossos sentimentos, a gente sofreu junto com o Juvan, mas a vida que segue agora é oração, e rezar para que nada mais aconteça de ruim. Agora são só sonhos, coisas boas, né, Juvan? Espero que esteja todo mundo bem, aqui como nós estamos hoje. Estou em casa hoje, viu, gente? Hoje eu estou com a família aqui assistindo, os cachorros, todo mundo. Então, vai ter um latidozinho. Hoje eu não fui para o escritório, hoje realmente o dia é bem especial, né, Juvan? Então, a gente tem que compartilhar com a família. A maioria das pessoas já nos conhece, né, Juvan? Nós, como o Juvan disse, nós não estamos representando nenhum órgão, todo mundo já conhece a gente. O nome que a gente trabalhou no Tesouro Nacional, que eu sou aposentada, que eu tenho uma empresa da DLS Treinamento, que é cursos presenciais, e nós estamos parados agora. Mas a gente vem com um sonho em uma parceria há quase um ano, em agosto exatamente de 2019, e hoje a gente vai aproveitar a live do Juvan, de prestação de contas, e a gente vai falar um pouquinho da nossa empresa. É uma parceria, um sonho realizado, e a gente quer continuar esse nosso trabalho, servir o público. Então, a gente, com todo o zelo, a gente vai começar a nossa empresa, Juvan Dantas, em homenagem ao Juvan EAD. E essa empresa veio de um sonho, como eu disse, do ano passado, e foi exatamente porque os alunos da DLS, nos nossos cursos presenciais, sempre estavam perguntando. E a gente conversou com o nosso grande amigo também, Álvaro, Álvaro Henrique, que é especialista na parte de tecnologia e de informática, e ele contribuiu, vamos falar 100%, né, Juvan? Com esse nosso sonho, porque essa parte de tecnologia é muito difícil. Então, ele não pôde estar presente, mas no próximo encontro, ele vai estar falando bem mais dessa área. Então, assim, somos três, eu, o Juvan Dantas e o Álvaro Henrique, a gente está com um sonho realizado, que é a nossa empresa de ensino à distância. Então, hoje, é uma honra para a gente estar inaugurando a nossa plataforma junto com os nossos amigos, nossos familiares. Então, o sonho é realizado. Então, assim, no final da live, o Juvan vai fazer a live de mais ou menos uma hora, e após esse finalizando, a gente entra e vai falar um pouquinho mais da empresa, e também dos cursos. A Juvan vai deixar, assim, um gostinho de quero mais para a gente, para vocês entrarem e fazer esse curso. Então, assim, a empresa, a gente está com muita expectativa, a gente vai fazer o melhor, com muito zelo, com muito compromisso, e eu acredito que todos vão gostar. Agora o Juvan vai começar a live, e aí eu vou sair um pouquinho, tá? Mas aí depois eu volto. Um abraço a todos, e muito obrigada pelo prestígio, viu? Assim, ficar com vocês é sempre muito bom. Um abraço, gente. Daqui a pouco eu volto. Obrigado, Damiana. Eu queria... Hoje eu estou um pouco emocionado, tá bom? Eu... Hoje completam... Foi na sexta-feira, está completando hoje 15 dias, né? E a minha sogra foi justamente 18h45, foi a hora que ela nos deixou. E eu não tinha nem pensado nisso, hoje que vem na minha cabeça, né? Esse contexto. Então eu vou oferecer essa live para ela. O nome dela é Maria do Céu, Oliveira Santos. Maria, mãe de Jesus, do céu, está no céu. Oliveira, né? Oliveira nas escrituras é tão bonito, o parto dos Oliveira, o aceite, né? A árvore, a vida. E santos, né? Deus fala, né? Ser de santos como eu sou santo, né? A santidade é para todos, né? A gente pensa que a santidade é só para as pessoas que a igreja reconhece como santo, né? A santidade... O normal, Márcio Tereza Calcutá nos ensinou, né? O normal é ser santo. O anormal é não ser santo. Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, né? Ele criou a sua imagem e semelhança, então... Somos a imagem e semelhança da santidade de Deus. Por isso que eu acredito, plenamente, que a minha sobra está descansando nos braços de Deus. Meus amigos, hoje eu estou de peito aberto, com muita vontade, emocionado, que é o jeito que eu mais gosto de fazer as minhas coisas, que eu gosto de fazer com paixão, e, assim, quem me conhece a minha trajetória sabe disso. Então, aqui nós vamos fazer do jeito que o Espírito Santo nos inspirar. Eu não sou muito bom de tecnologia, estou com o apoio aqui da minha filha, Letícia, e a gente vai sair do outro lado, porque a gente quer fazer, quer fazer de coração aberto, e quer, sim, contribuir para o processo. Quero dar o meu boa noite a todos os amigos, não tem como listar todos, alguns colegas lá do Ministério da Economia, eu já vi aqui, que trabalham comigo lá no Ministério da Economia, na Diretoria de Finanças e Contabilidade, José Cleide, pessoal da minha equipe, meus amigos professores, que são grandes parceiros, que eu respeito muito, aprendo muito com eles, sempre, sempre a gente está aprendendo, sempre compartilhando conhecimento, o Fernando, a nossa amiga Rosaura Haddad, os professores que eu penso em muita afinidade, simpatia, agradecer pela presença de vocês, meus amigos também, eu vi aqui já vários amigos, me saudando, um abraço para todos, também vi o pessoal do meu grupo, que participa da igreja, meu irmão e Rony vão, um abraço, meu irmão, tem você aí. Então, vamos lá, o que nós vamos, né, falar hoje, e essa live, ela é muito voltada para a administração pública federal, quando eu elaborei ela, né, a gente trabalhando nisso, eu falei assim, poxa, mas eu sei que aqui, por exemplo, comigo agora tem muitos contadores, professores e também até pessoas profissionais dos tribunais e gestores municipais dos estados, né, não é só da União. E o que eu vou falar essa noite aqui, eu não vou falar especificamente para a União, eu vou falar de uma nova forma de prestação de contas que o governo federal está fazendo, capitaneada pelo Tribunal de Contas da União, que é algo que eu tiro o chapéu, eu quero aqui, como profissional do setor público, como profissional de contabilidade, quero dar os parabéns a toda a equipe do Tribunal de Contas da União, do presidente, a todos os técnicos que tiveram a coragem de fazer essa quebra de paradigma no processo de prestação de contas que a gente vai abordar aqui hoje à noite. Esse processo já vinha ocorrendo, mas o que aconteceu agora, o que vai acontecer, o que vai acontecer em 2020, é realmente uma quebra de paradigma. O Tribunal de Contas está falando para nós, a administração pública, você não tem que prestar conta para mim, você tem que prestar conta para o cidadão, é ele que financia o serviço público, suado, pagando seus impostos, a gente sabe que quem mais contribui somos nós, somos nossos trabalhadores, que tem toda essa carga tributária já retira direto nos nossos proventos, em tudo que a gente consome, em serviços, em mercadorias, tudo, a gente paga um absurdo. Então, o Tribunal está falando, você não tem que prestar conta para mim, prestar conta para o cidadão, e, para isso, criou-se um novo formato dessa prestação de contas, eu espero que essa live vai ficar gravada no meu canal do YouTube, e aí eu já aproveito para falar, se inscreva aí no meu canal do YouTube, ajuda o professor Dantas, João Dantas, estamos com 400 e pouco aí, então, escreve aí, me ajuda, tá bom? Então, vou continuar nesse trabalho, nessa missão de disseminar o conhecimento. Então, e eu sei que essa live vai ser vista por pessoas dos estados e municípios, dos tribunais e gestores, e aí eu quero compartilhar essa prática da União, que, graças ao Tribunal de Contas da União, que é quem está patrocinando essa grande mudança, que vem o encontro da mudança que nós fizemos, e ainda continuamos a fazer, na contabilidade, aplicar no setor público, que é voltado, justamente, para gerar informação que seja compreensível, compreensível pelos gestores, mas compreensível também pelo cidadão, sair da linguagem técnica e produzir informações que possam realmente ser compreensíveis, compreensíveis para quê? Para tomar a decisão pelos gestores, para a prestação de contas, para a transparência e para a contabilidade, a responsabilização, porque as pessoas pensam que o ciclo da despesa termina após a prestação de contas. Não, depois vem a responsabilização. E esse processo, ele é muito importante. Então, a gente vai estar abordando isso como uma boa prática de controle, controle externo e controle interno também, porque a CGU também está junto com o TCU nesse processo, que pode ser, eu espero, acompanhado também pelos tribunais de contas dos estados, dos municípios. A gente sai de todo esse formalismo da prestação de contas para o órgão de controle e gerar informação realmente para a sociedade, para o cidadão, informação compreensível, tempestiva, informação que possa propiciar comparabilidade e o cidadão possa saber aquilo imposto que ele pagou, o que o Estado está entregando para ele de valor público. Quando eu falo valor público, isso é o centro, gente. Olha, duas coisas é o centro dessa mudança que nós vamos tratar nessa live e essa noite. Foco na prestação de contas cidadão. Prestar contas do valor público. O que o meu órgão e o teu órgão entrega para a sociedade no desempenho das suas políticas públicas? não em números, falar em milhões, bilhões, isso é fácil, extrair informações da contabilidade, orçamentárias, financeiras, contábeis. Não, queremos saber de resultados, o cidadão quer saber se aquela demanda, aquela necessidade que ele tem, o Estado está entregando valor público para ele. Tivemos ontem, foi o dia do saneamento básico, e a gente olhar o Brasil, mesmo as nossas capitais, como aqui o Distrito Federal, São Paulo, mostrava ontem os jornais, Rio de Janeiro, Minha Terra, tem alguns da Minha Terra, um abraço forte, estão me acompanhando aí também, em Gerais, mesmo nas capitais, os níveis de saneamento básico estão muito aquém, então, isso é valor público, não adianta eu falar que eu fiz um investimento de tantos milhões, que eu fiz isso aqui, não, o que o cidadão quer saber é se o esgoto que está passando na porta dele foi resolvido, isso é o que o cidadão quer saber, ele quer saber se ele pegar o pai dele, a mãe dele que está doente e ir lá no hospital, tem alguém para atender ele lá, tem um médico, tem uma enfermeira, tem equipamento, é isso que o cidadão quer saber, né, e não essas coisas que nós temos visto aí, de desvio, né, eu falo porque eu trabalho arduamente para, trabalhei e trabalho arduamente para produzir essas MPs dos créditos extraordinários e, quando eu vejo um jornal, né, gestores, infelizmente, com más práticas, eu falo, cara, o cara não sabe o tanto que a gente lutou para despanolizar esse crédito, para chegar no cidadão e o camarada fazer isso, né, então, duas coisas, cidadão, valor público, prestar conta para o cidadão, não com números, mas com resultados, né, que o Estado fez, é, e é isso que nós vamos tratar, então, esse é o novo modelo de prestação de contas, eu, como eu falei, eu quero tirar novamente o chapéu do TCU, né, por essa mudança, que o TCU está falando, você não tem que prestar conta para mim, eu vou auditar suas contas, mas você tem que prestar contas para o cidadão, que é quem financia o setor público, é, para que ele possa devolver esse dinheiro através de políticas públicas, é, na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança, no meio ambiente, tantas coisas, né, então, eu vou colocar aqui uma apresentação, e eu vou passar alguns passos, e a gente vai dando sequência, tá bom? Mas eu queria, assim, aproveitar novamente e agradecer todos, né, que estão nos acompanhando aí, na live, né, para mim, é uma grande honra vocês estarem comigo aqui, né, e eu espero poder contribuir nessa, nessa conversa nossa, nessa grande mudança. Então, eu falei, o foco, né, é o processo de prestação de contas no âmbito do governo federal, mas, o que a gente vai estar falando aqui, se aplica também para os estados e municípios, né, como uma boa prática de controle interno e controle externo. Então, no governo federal, o TCU, né, surpreendeu a todos, né, publicando a instituição normativa 84, em abril de 2020, fazendo uma mudança radical do processo de prestação de contas a partir do exercício de 2020. Então, nós estamos, o que nós estamos falando aqui é das contas do exercício a partir de 2020, né, a gente já vinha desde o ano de 2018, que o relatório de gestão da prestação de contas do governo federal era feito através do formato de relato integrado. Vou falar um pouquinho sobre o relato integrado aqui, vou até entrar aqui em algum site e mostrar para vocês, principalmente o pessoal dos estados e municípios, que talvez não conheçam ainda esse formato de prestação de contas, né, voltado para o cidadão. A base normativa, então, essa base normativa, a Constituição Federal, né, o artigo 70, 71, 74, que fala o dever de prestar contas e a competência para fiscalizar essas contas no âmbito federal, né, o Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Não poderia deixar de falar da Lei 4.320, que é a Lei de Finanças Públicas, né, que trata toda a questão orçamentária, planejamento, patrimônio, a contabilidade, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, aí eu estou trazendo aqui a baia, principalmente o artigo 48, que fala da transparência, que é isso que nós estamos tratando nessa noite aqui, meus amigos, é transparência, né, também estou trazendo aqui a baia, a Lei de Acesso à Informação a 12.527, 2011, isso que está acontecendo, é, esse movimento que está acontecendo no governo federal, essa mudança na forma de prestação de contas, ela vai ao encontro daquilo que foi determinado, né, pela Lei 12.527, muito que o TCU está pedindo, está lá nos artigos 6º, anônimo, da Lei 12.527, né, de 2011, nós estamos em 2020, então, quase 10 anos aí, e agora se materializando, e aí, nós não estamos falando apenas de prestação de contas, meus amigos, nós estamos falando de gestão pública, né, na verdade, a prestação de contas, ela não é lá em 31 de dezembro, a prestação de contas do gestor público começa no dia 1º de janeiro, né, por isso que a gente vai ver algo aqui, que é uma mudança interessante, que, assim, o dia que caiu o 1º centavo, né, na conta do município, do Estado e da União, e esse centavo foi gasto em alguma coisa, nós temos o dever de prestar conta para a sociedade, então, a gente não pode pensar no processo de prestação de contas só lá em dezembro ou janeiro, fevereiro do ano seguinte, nós já temos que estar pensando agora, por isso que essa live é muito importante hoje, porque eu vou falar de alguns pontos aqui que são medidas que nós já temos que tomar agora, e aí, eu trago o decreto 9203 de 2017, o decreto é um decreto que se aplica ao governo federal, trata da governança na administração pública, mas é uma boa prática para os estados, o DF, os municípios, que vai falar, eu sempre vejo assim, as nossas estruturas de governança são muito antigas, pegar o ministério, os ministérios, tem as universidades, tem órgãos que tem mais de 100 anos, 150 anos, e essas estruturas administrativas que nós temos hoje, todas foram montadas praticamente na década de 60, principalmente com o decreto 9, 6, o decreto da reforma administrativa, 9200, 967, principalmente, está montado o modelo weberiano, a burocracia, burocracia no bom sentido, burocracia é fundamental, é importantíssimo para a governança, para a conformidade, para a verificabilidade, mas a governança não pode ficar presa ao modelo burocrático, e aí tem que entrar esse novo modelo, que é o modelo gerencial, que é o que nós estamos trazendo para a administração pública, desde quando a gente começou a trabalhar esse processo de mudança na contabilidade. Então, governança na administração pública, governança gerencial, o interesse de decreto ele traz isso, uma nova forma de ver a administração pública, muito importante, também, política de riscos, essa instrução normativa que está em vigor da CGU, do extinto Ministério do Planejamento, agora o Ministério da Economia, de 2016, que trata da política de riscos no setor público, também se aplica ao governo federal e serve como exemplo para os estados, municípios, do DF, a lei orgânica do TCU, e aí, a instrução normativa TCU 84-220, que é o que regulamenta o processo de prestação de contas e julgamento das contas. Na verdade, essa instrução normativa, ela cuida da prestação de contas, da fiscalização e do julgamento das contas. Então, é o que nós vamos concentrar nessa mudança. Aqui no governo federal, para cada ano, o TCU, então, essa instrução normativa 84, ela revogou aquela instrução normativa 63-2010, ela, essa é uma norma perene, é uma norma que, é uma norma de caráter geral. Então, ela não é para um determinado exercício, o que está nela aí é algo que vai vigorar durante vários anos, ela está alterando uma norma que era de 2010, agora, né? Mas, para cada ano, o TCU, ele solta as decisões e também uma portaria, a primeira decisão que o TCU solta, eu quero soltar lá mais ou menos em setembro, outubro, né? Que vai dizer como deve ser elaboradas as contas de 2020 e quem deve prestar conta para o TCU, que aí é a grande mudança que nós vamos tratar dessa noite, né? E aí, o TCU também vai ter outra decisão normativa, que ele vai dizer quais contas serão julgadas, né? E também a portaria que trata da apresentação do sistema E-Contas. Essas três legislações, elas são, todo ano, o TCU edita normativas específico para isso. Então, isso, a gente só vai ter isso no segundo semestre. Nós vamos tratar hoje da instituição normativa ser 84, trata desse processo de contas, né? Então, e o que mudou? Então, o dever de prestar conta, ele está lá, previsto na Constituição, no artigo 70, 71, também no artigo 74, né? E a grande mudança está aqui nesse artigo segundo, né? Essa é a grande mudança que ele fala do processo de prestação de contas ser devidamente formalizado para julgamento das contas dos responsáveis das unidades prestadoras de contas, as UPCs. Isso aí, gente, até o dia 21 de abril de 2020, pela Instrução Normativa 63, 2010, era todos os órgãos da administração direta, indireta, né? Órgãos do governo federal, né? Fundos, fundações, autarquias, os órgãos da administração direta, os três poderes, né? Tudo, tudo tinha o dever de prestar contas para o TCU. E aí o TCU, depois ele ia dizer daqueles, de todos que tinham que prestar contas para o TCU, quem teria as contas julgadas. Agora, o TCU, ele traz que o processo de contas, ele fala, então, o processo de contas, quando ele fala processo de contas, ele está trazendo para o processo de contas do TCU, né? Então, assim, o processo que ele vai auditar, que ele vai, ele vai julgar, né? A auditoria é feita, primeiro, pela CGU, e depois, pelo TCU, os órgãos do Executivo e no Legislativo e Judiciário, seus órgãos de controle interno, né? Então, a ser devidamente formalizado. Quem é que vai ter que formalizar as contas no ano de 2020 para prestar contas para o TCU? Até então, eram todos os órgãos da Administração Pública Federal. Federal. Agora, ele traz isso, né? Aquelas unidades significativas do Balanço Geral da União. Bem como as empresas estatais selecionadas conforme a correspondente materialidade da participação acionária da União. Então, gente, essa mudança é uma mudança muito grande. Até o ano de 2019, nós estamos acabando o processo agora, né? Todo mundo fazendo os seus processos de prestação de contas, relatório de gestão, rol de responsáveis, todas as informações, colocando o sistema e-contas para mandar para o TCU. A partir de 2020, não será mais assim. Será apenas aquelas unidades que o TCU, usando os critérios da materialidade do risco e a sensibilidade pública, né? Ele vai definir de acordo com o escopo do Balanço Geral da União quem deve formalizar essas contas. Ah, então, professor Gilgão, você está falando que se o meu órgão não for selecionado pelo TCU, então eu não tenho que prestar contas? Não. Eu tenho que prestar direitinho isso aí. São coisas diferentes. o dever de prestar contas, ele permanece, né, para todos os órgãos e entidades da administração pública, né? O que nós estamos falando aqui é o escopo das contas que serão, que devem ser formalizadas e enviadas para o TCU, né, para o julgamento das contas, né? Pelo TCU. E quem é que vai julgar todas as contas? O cidadão. E aí nós vamos dizer o que nós temos que fazer para que o cidadão possa fazer isso, né? E as estatais selecionadas conforme a materialidade da participação acionária da União, né? Então, essa é a grande mudança, né? Então, o que mudou, a gente vai tratar de outros pontos, mas isso aqui é o mais significativo, né? Então, todo esse processo que nós fazemos, né, que fizemos, agora, né, por conta da pandemia, o prazo era 30 de março, foi prorrogado até 30 de junho, né, justamente em função da pandemia, no caso dos órgãos de administração direta, né, agora não serão mais todos os órgãos, são aqueles órgãos que o TCU colocar no escopo da auditoria com vista ao julgamento das contas. e aí o escopo de acordo com o balanço geral da União, então, levando em conta as demonstrações contábeis consolidadas da União, considerando os critérios como a materialidade, quando eu falo de materialidade, então, estou falando de volume de recursos geridos, né, a materialidade é valor, isso é uma coisa que estava um pouco confusa na legislação anterior do TCU, e eu sempre falei isso nas minhas palestras, nas minhas, em sala de aula, né, que estava tendo um pouco de confusão no conceito de materialidade e relevância, e agora o TCU deixou muito claro isso, materialidade, quando eu falo materialidade, está falando do valor, de volume de recursos, total do seu ativo, total do seu passivo, total da sua despesa orçamentária, da sua receita orçamentária, do seu volume, né, a representatividade, né, materialidade e representatividade, o valor, ficou muito claro, isso é uma coisa que estava um pouco confusa, eu sempre falava isso em sala de aula, na minha, também as minhas palestras, agora ficou muito claro. Então, o primeiro critério que o TCU vai olhar é o volume de recursos. Aonde está o maior recurso, aonde está o maior risco. Então, também, o segundo critério que o TCU vai adotar para definir quem deve prestar conta para o TCU em 2020 e terá suas contas julgadas, o TCU vai fazer essa seleção usando o critério da materialidade, risco de distorção, por isso que eu coloquei aquela, se eu sou normativa da CGU lá, né, a 1-2016 que trata da política de risco, risco de distorção é risco de erro, o erro pode ser o erro técnico, pode ser um erro por algum problema de gestão, né, então, risco, risco, política de risco, e a sensibilidade pública. Então, é, por exemplo, se eu pegar aqui, talvez eu pegar, por exemplo, o nível da União, se eu olhar aqui, por exemplo, o orçamento, por exemplo, da Visa, talvez ele não vai ter uma materialidade, né, representativa perante o BGU, ponto de vista de volume de recurso, sua despesa, também no risco de distorção, mas possui uma sensibilidade pública pelo papel que ela desempenha, aí a gente poderia pegar várias entidades, como o Ibama e tantas outras, né, então a sensibilidade pública, ou seja, o TCU está olhando a materialidade, o volume de recurso, está olhando também o risco, a matriz de risco, né, risco aí por erro e risco também por, né, problema na gestão, e a sensibilidade do teu órgão e da tua entidade perante a sociedade brasileira. Então, é esses três critérios que o TCU vai utilizar para definir quem deve formalizar o processo de prestação de contas para o TCU, para fim de julgamento, é isso aqui, gente, essa é a grande mudança do processo, ou seja, a partir do ano de 2020, não serão mais todos os órgãos e entidades da administração pública federal, né, que deverão formar o processo de prestação de contas e entregar para o TCU. Só vai fazer isso quem o TCU definir na decisão normativa que ele vai soltar no segundo semestre, né, utilizando para a seleção dessas entidades esses três critérios, materialidade, volume de recurso, risco e sensibilidade pública. É os três critérios que o TCU vai fazer. As demais unidades, elas poderão ter o processo de contas instaurado a qualquer tempo. Então, assim, só vai fazer o processo de prestação de contas e mandar no sistema e-contas para o TCU quem o TCU definir nessa decisão. Quem ficar de fora não quer dizer que não tem que fazer o processo de prestação de contas, é o que eu vou explicar aqui, né, porque o TCU a qualquer momento ele pode vir e instaurar um processo de tomada de contas na sua unidade, se tiver algum indício de irregularidade por uma matriz de risco, por algum comunicado de controle interno, alguma coisa assim, uma denúncia da sociedade, né, então, quer dizer, todo mundo tem que estar com o seu processo montadinho, porque a qualquer hora o TCU pode pedir, tá bom? Esse é um ponto importante do processo, né, e aí, então, a finalidade, eu, no evento do TCU, né, o ministro colocou, né, que o custo da prestação de contas da União, né, em torno de 700 milhões, então, isso que o TCU está fazendo agora, ele está reduzindo o escopo do trabalho dele para o julgamento das contas, ele não vai mais olhar todas as contas dos órgãos de administração pública federal, ele vai olhar só daqueles que ele selecionar e colocar a decisão normativa, com isso, vai acontecer uma redução de custo, uma redução de custo no processo de auditoria, de fiscalização, de julgamento das contas. Uma coisa, né, que o pessoal sempre perguntava para mim nas palestras que eu dava sobre o relato integrado, se, de fato, o TCU auditava todos os relatos integrados, né, nas centenas de órgãos da administração pública federal, e a gente sabe que não, é impossível, né, assim, se eu tinha que ter um exército de auditores para isso. Então, o foco agora é no cidadão, né, tá, aí já é um ponto importante, isso não é novo, isso já era tratado na legislação anterior, né, e, principalmente, a partir de 2018, com relato integrado, ou seja, a questão de formação para transparência, responsabilização, tomada de decisão, mas voltada para o cidadão. Então, com essa linha 84, isso agora ficou muito forte. Então, você tem que elaborar a sua prestação de contas, e a gente vai dizer aqui agora um pouquinho sobre isso, mas você não, talvez você não vai ter que enviar ela para o TCU, mas você vai ter que disponibilizar ela para o cidadão. E aí eu vou dizer um pouco como nessa decisão trouxe algumas mudanças. Então, a grande mudança, nem todos os órgãos elaborarão mais o processo de prestação de contas e enviarão para o TCU. Serão só aqueles que o TCU selecionar. Mas todos os órgãos devem elaborar o processo de prestação de contas. Uns vão prestar contas para o TCU e para a sociedade, e os demais vão prestar conta para a sociedade, ou seja, o foco no cidadão. E aí, aonde vai colocar? Então, a gente vai dizer como isso vai acontecer. Então, os princípios para a elaboração e divulgação das contas, no artigo 4 da IEN, foco estratégico e no cidadão. Primeira coisa, gente, olha aí, você vê que o TCU está falando, você não tem que prestar conta para mim, é para o cidadão. E também o estratégico, aquilo que é o valor público, aquilo que chega, que faz a diferença lá para o cidadão. A conectividade da informação, ou seja, não é você fazer uma prestação de contas, tudo desconectado, a parte das demonstrações contábeis, ela fala com a parte da gestão, do planejamento estratégico, ou seja, conectividade, gestão, a sua estrutura, a sua política de risco, as suas contratações, a sua gestão de pessoas, ou seja, tudo tem conectividade, por isso que eu falava para você, não é a prestação de contas lá em dezembro, não, estamos falando aqui de governança, governança no seu documento, começa no primeiro de janeiro, né, a conectividade da informação, né, as coisas, né, agora, nós temos que sair das caixinhas, né, esse modelo weberiano, né, nós temos que trabalhar de uma forma mais matricial, né, ou seja, as áreas se conversarem, se interagirem, mas só do planejamento estratégico, faz os projetos, faz a carteira de projeto, aí chega lá na área orçamentária e fala, eu preciso de orçamento de tantos milhões para fazer esses projetos, e o orçamento fala, não tenho, você não tem orçamento para poder fazer isso, e gera uma frustração, agora não, nós vamos conversar, nós vamos construir juntos, nós vamos estar sentados na mesa, é nós dois que vamos dizer quais projetos são estratégicos, e se é estratégico, nós vamos definir que são estratégicos, e nós vamos colocar, alocar recursos para isso, conectividade da informação, das áreas, das pessoas, da gestão, né, relações com as partes interessadas, como você se relaciona com as partes interessadas, os agentes públicos, né, talvez, que te fiscaliza, as entidades da sociedade civil que se relaciona com o teu órgão, né, então, como é que você, como é que está as suas relações com essas partes interessadas, né, o próprio cidadão, né, a materialidade, então, sempre está olhando a materialidade, então, isso é um dos critérios para você poder discernir o que você vai levar para o seu relato integrado, para o seu relatório de gestão, é a materialidade, é o valor, então, assim, aquilo que tem representatividade para o cidadão, concisão, ou seja, forma objetiva, clara, né, ou seja, não é ficar falando de uma forma muito detalhada, não, é direto no ponto, o cidadão quer saber é se o problema que está posto para ele está sendo solucionado, concisão, né, a confiabilidade e a completude, então, confiabilidade da informação, não adianta gerar uma pressão de conta linda e maravilhosa, cheia de infográficos, de figuras, se não tem confiabilidade, né, eu vi o professor Kramer Marques que entrou aí conosco, é uma honra, ele defende essa bandeira fortemente, né, da conformidade, a conformidade, a confiabilidade das informações e a completude, ou seja, é uma visão do todo, né, é uma visão da tua entidade como um todo, né, não é uma visão apenas de determinadas áreas, não, é um todo, a coerência e a comparabilidade, coerência, né, das informações, né, de acordo com a visão estratégica e a comparabilidade, a comparabilidade do ponto de vista histórico, você poder comparar com os anos anteriores, né, o TCU, a gente vai mostrar aqui na FedWorker que ele fala de cinco anos, né, isso é uma novidade, né, a gente na contabilidade trabalha com dois anos, mas o TCU quer que na gestão se trabalhe uma comparabilidade numa linha do tempo de cinco exercícios, isso é bastante interessante, então, toda vez que você for falar da sua gestão estratégica, dos seus objetivos estratégicos, da sua, falar das suas metas, dos seus indicadores, dos seus resultados, o resultado alcançado, o verso o resultado planejado, você vai ter que colocar numa linha de tempo de cinco anos, né, percebe, gente, isso já é uma mudança para esse ano de 2020, tá, a comparabilidade do ponto de vista histórico e a comparabilidade com outros órgãos e entidades também, né, outros órgãos também, então, poder comparar o ministério com outro ministério, a Universidade Federal do Rio de Janeiro com a Universidade Federal de Belo Horizonte, um hospital da Paraíba, né, lá de João Pessoa, um hospital lá de Recife, ou seja, a comparabilidade entre as entidades, a clareza, se o foco é o cidadão, a informação tem que ser concisa, objetiva, clara, uma linguagem clara, e aí, outra coisa que não está aqui, mas, porque o senhor acabou esquecendo, você deve colocar na decisão, né, é a questão da atratividade, né, a informação atrativa, assim, sempre falo, né, que coloca uma fotografia, entregou o hospital, coloca um hospital, não é entregar o hospital sem equipamento e sem força de trabalho, né, aí é enganar o cidadão, não adianta fazer o investimento se não tem, né, o artigo 16, 17 da LRF, né, despesas de caráter é continuado, né, a gente vê muito isso no Brasil afora, né, faz o investimento e depois fica lá aquele prédio abandonado, aqui em Brasília nós temos exemplos disso, né, e fica abandonado e ele não tem a política pública, não. Clareza, né, uma fotografia, um hospital funcionando, atendendo as pessoas, isso é prestar conta, meu amigo, né, você poderia fazer um relatório e falar quanto que gastou, como é que foi, quantas licitações, uma fotografia, hospital entregue, as pessoas sendo atendidas, né, você está prestando contas para o cidadão. Tempestividade, tem coisa que eu vou falar aqui que já, já está em processo de prestação de contas desde o dia 1º de janeiro, né, então, o TCU e o cidadão, ele não está, ele não vai esperar fechar o ano de 2020 para ver a sua prestação de contas, por isso que a lei de acesso à informação, ela é fundamental, e o que nós estamos falando aqui vai em conta da lei de acesso à informação. A qualquer momento, o cidadão pode pedir contas para você, para mim, para você, o que é que nós estamos fazendo na gestão, na, com os recursos públicos, né, então, a tempestividade, a transparência, uma informação transparente, né, a questão, informação acessível, compreensível, né, a tomada de decisão, para prestação de contas e para responsabilização, né, e aí, integra esse processo de contas, informações, né, então, isso aqui, isso aqui que eu vou falar agora, é, eu vou, estou dizendo para vocês agora, da composição da prestação de contas, tá, isso tem mudança, né, isso que eu vou falar aqui agora, eu falei da primeira mudança, que é o escopo de quem deve prestar contas, né, eu falei que todo mundo tem que fazer a prestação de contas para o cidadão, e para o TCU, somente aqueles que o TCU, é, é, selecionar, usando os critérios da materialidade, do risco, e da sensibilidade pública, e colocar na decisão normativa que ele vai soltar no segundo semestre, né, agora, para o cidadão, todos, né, então, o que que nós vamos prestar conta? De que? Primeira parte, é o artigo 8º da IENA 84, informações sobre o seu órgão, a sua entidade, a parte de planejamento estratégico, então, o pessoal, planejamento estratégico, tem que estar feliz, né, agora, o senhor, está sendo, trago a baia para a governança, planejamento estratégico, e a primeira coisa que o TCU colocou aqui, olha, objetivos, as metas, indicador de desempenho, de acordo com a missão, a visão do teu órgão, o PPA, né, os programas de governo, então, o primeiro planejamento estratégico aqui na veia, né, ou seja, como governança, né, trazendo as boas práticas do setor privado para o setor público, né, então, o TCU está trazendo, aqui não é um processo de prestação de contas, é um processo de governança, é um processo de gestão pública, a coisa é muito maior, né, por isso que se você entrar no site do TCU, você vai ver que tem todo o material bastante aprofundado sobre governança no setor público, né, então, a primeira coisa, sobre o seu planejamento estratégico, o valor público que o seu órgão entrega para a sociedade, em serviços, em produtos, esse valor público é, isso tem que ser tangenciado materialmente, né, de forma concreta, objetiva e clara, né, o que que o seu órgão entregou, não é falar de despesa orçamentária, que foi, não, é o que que entregou, né, é uma universidade, quantos alunos, é, é, você atendeu nesse ano, é, quantos, quantas pessoas formaram na graduação, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, não, o que que você está entregando de profissionais na sociedade, né, no desempenho da sua atividade, é isso que o cidadão quer saber, né, as principais ações de supervisão, controle de correções, adotada, então, controle interno, aqui, eu não coloquei tudo que está lá, porque senão ficaria uma coisa muito extensiva, mas é aquilo que está lá na Constituição, de acordo com a legalidade, a legitimidade, a economicidade, né, então, todos aqueles princípios constitucionais da administração pública, né, então, a supervisão, o controle, deve ser feito durante o ano, e durante o ano, isso tem que ser disponibilizado para o cidadão, olha aí, pessoal, o controle interno, então, vocês, o trabalho que vocês fazem durante o ano, as atividades de supervisão, de controle, de correções, as corrigidorias, isso já tem que ficar no site, durante o ano, tá bom? A estrutura organizacional, aí a governança, a competência, os programas, projetações, obras e atividades, os repasses e as transferências financeiras, a execução orçamentária e financeira detalhada, isso aqui é um ponto que a gente vai ver como ele vai pedir isso na decisão, né, desse ano, né, porque a decisão, ele traz também como elaborar as contas, então, isso aqui, o TCU, ele vai dizer para nós como que ele quer, se é como a gente já vinha fazendo até o ano passado, né, a execução orçamentária e financeira detalhada, né, ou seja, por programa, por ação, né, a trazer a receita arrecadada dessa prevista, despesa por categoria econômica, por grupo de despesa, por elemento de despesa, o que que é? as licitações realizadas e as em andamento, a remuneração e subsídios para ocupantes de cargos, né, do seu órgão, e o contato da autoridade de monitoramento aí para a lei de acesso à informação. Então, isso aqui é um inciso primeiro, então, isso é a primeira parte da prestação de contas a partir do exercício 2020. Quem tem que fazer isso, Silvão? É aqueles órgãos que o TCU definir que tem que prestar conta para ele? Não. São todos os órgãos da administração pública federal. Todos têm que fazer isso aqui. Alguns para a sociedade e para o TCU, mas todos para a sociedade. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aí, toca o meu coração, né, menina dos meus olhos, né, as demonstrações contáveis, né, acompanhada das respectivas notas explicativas. Então, agora o TCU está organizando um pouco esse processo, né, porque em 2018, dentro do relatório de gestão, colocava-se as demonstrações contáveis. Em 2019, ficou separado e fazia um resumo das demonstrações contáveis. Agora, a coisa ficou estruturada, né, o TCU está de parabéns, né? Então, as demonstrações contáveis e as notas explicativas. Então, as notas explicativas fazem parte das demonstrações contáveis, é obrigatório fazer a notas explicativas. Ah, isso é só para os órgãos da administração pública federal? Não. É para todo o setor público brasileiro. Aonde está escrito isso, Giovanni? Você está falando isso para mim, aqui no meu município? Isso está na Asunção Brasileira de Contabilidade Técnico do Setor Público, NBCTSP, Conselho Federal de Contabilidade, em especial a Estrutura Conceitual, né, que foi editada em setembro de 2016, e também a NBCTSP, 11, que trata da apresentação das informações contábeis, né? Então, vai estar principalmente nessas duas aí. O relatório de gestão, então, aí naquela hora está separado, está vendo? Isso aqui estava misturado, agora não. As demonstrações contábeis notas explicativas, aí o relatório de gestão no formato de relato integrado, não é? Assim, aqui é um formato mais voltado para o cidadão, que eu vou mostrar aqui para vocês, né? E o rol de responsáveis. Então, isso é o que compõe a prestação de contas a partir do ano de 2020. As informações sobre a sua entidade, que é o inciso 1 do artigo 8º que eu listei aqui, o inciso 2, as demonstrações contábeis acompanhadas das notas explicativas, o inciso 3, o relatório de gestão no formato de relato integrado e o quarto, o rol de responsáveis. É isso que tem que ter nas contas de 2020, né? E aí, agora eu vou falar dos prazos. Olha só, gente, aquela divulgação do inciso 1, que é da entidade, né? Ela é durante o exercício. Então, tudo isso que está aqui, ó, inciso 1, nós temos que já estar, isso tem que estar no nosso site, a partir de 1º de janeiro. Ah, mas será que o TCU vai ter? Não, não estou falando do TCU, estou falando do cidadão. Estou falando do cidadão. Estou falando de prestar conta para o cidadão. Colocar isso aqui na internet, lá no teu óculos, de forma estruturada, para que o cidadão durante o ano possa saber como está sendo a gestão do teu órgão e não esperar fechar o ano. Então, gente, o processo de prestação de contas, ele agora está pari passo com o processo da gestão. Então, dia a dia, isso já estava previsto na lei de acesso à informação e agora o TCU trouxe isso para o processo de prestação de contas. Então, tudo isso que está aqui no inciso 1, tem que estar disponível no site do teu órgão, da tua entidade, desde o dia 1º de janeiro. Então, meus amigos, isso que está aqui já tem que estar no seu site. Então, já é um dever de casa que nós temos que fazer para verificar se isso que está aqui, se no meu site, do meu órgão, da minha entidade, se tem essas informações e olhar direitinho lá, porque aí é só uma live, né, no curso, no curso aí a gente entra aprofundado em cada ponto disso, como é que se faz, né, mas tem que colocar isso lá na internet. Então, isso é algo que já é para fazer, né, porque aqui foi falado, durante o exercício, o prazo. Agora, o relatório de gestão e as demonstrações contáveis com as nossas explicativas é até 31 de março de 2021, no caso dos órgãos da administração direta e indireta e as empresas estatais até 31 de maio. Então, gente, já está dado o prazo, a prestação de contas, né, qual é o prazo, o banco, que eu tenho para colocar a demonstração contável e o relatório de gestão no meu site, 31 de março, se você é órgão, autarquia, fundação, e se você é empresa, 31 de maio, né, está dado aí o prazo. Agora, aquelas informações do inciso 1 desde 1º de janeiro, né, qual é a forma que vai divulgar no site? Mais uma vez, meus parabéns para o TCU, né, isso, o pessoal que me acompanha, eu acho que alguém no TCU, eu acho que fez um curso comigo, ou escutou minhas palestras, porque muito que está nisso aqui é coisas que eu falo, o pessoal que me acompanha sabe disso, quando eu li essa instrução normativa, falei, caramba, né, sintonia, né, a gente tem sintonia, sintonia é uma coisa muito especial na vida, né, a gente tem sintonia, né, isso que está aqui, eu como profissional, eu falava disso, né, muito que está aqui nessa, nessa, nessa decisão, é, o TCU agora marcou posição, todo mundo tem que colocar na página inicial do site do teu órgão, então agora, uns botavam em transparência, outro, acesso à informação, outro em demonstrações contábeis, não, na página inicial de todo órgão público, da administração pública federal, tem que ter essa seção específica com esse título, transparência e prestação de contas, e tudo isso que eu estou falando aqui, tem que estar aqui dentro, aquela parte lá do inciso 1 que eu listei tudo, as demonstrações contábeis com as nossas explicativas, o relatório de gestão, o rol de responsáveis, tudo lá no site, na primeira página, nessa seção, transparência e prestação de contas, né, então isso agora está padronizado, e é algo que nós já temos que fazer, porque isso aqui já tem que estar, desde o dia 22 de abril, já tem que estar dessa forma, então é coisa que você já tem que demandar lá na sua área de comunicação e na área de TI, para adequar o seu site, colocar a primeira página, isso aqui, para que o TCU está fazendo isso? Para estruturar o processo, para o cidadão saber aonde ele vai lá no seu site, para ver a sua prestação de contas, para ele não ficar perdido, né, então agora está estruturado, todo mundo sabe, todo órgão vai ter que estar na página inicial, essa sessão, transparência e proteção de contas, né, e aí, essa é a forma, né, então, como vai ser feito, o relatório de gestão, as demonstrações contábeis respectivas e notas obrigativas, assim como também o certificado de auditoria, e aqui, gente, olha só, o TCU está trazendo essa novidade também do prazo, tem que ficar pelo menos cinco anos lá, então você tem que ter uma série histórica de pelo menos cinco anos, né, então ele não entrou em detalhe, por exemplo, se as demonstrações contábeis, eu falo isso, né, a gente tem as demonstrações contábeis, por exemplo, então você já tem que agora, no seu site, no mínimo você tem que ter as demonstrações contábeis de 2020, vamos pegar para trás, né, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, tudo isso que está aqui na prestação de contas tem que ter cinco anos, né, para não ser disponível nos sites para auditoria dos órgãos de controle e pela sociedade, né, aqui só para falar um pouco do relato integrado, mas eu vou deixar essa parte, mas depois eu vou voltar agora para, é, deixa eu ver se eu, ok, falei muito aí, né, saudade de estar aqui com vocês aqui, eu nem vi as perguntas, porque eu ficou como eu estava na apresentação, Damiana, vem para cá me ajudar nas perguntas, né, e aí eu vou deixar para aquela parte final de falar do relato integrado e mostrar um relato integrado, mais para o final, é, mas aí eu quis abordar, né, as mudanças que tiveram no processo de prestação de contas, então a gente viu que mudou quem deve prestar conta para o TCU, né, mudou também a forma de prestar contas, né, a disponibilização dessa prestação de contas, agora para o cidadão no site dos órgãos das entidades, né, a professora Rosau, já estou vendo aqui, como fica o rol de responsáveis na União, professora Rosau, o rol de responsáveis, ele tem que estar lá no site, todos os órgãos têm que fazer, isso está, inclusive, a instituição normativa, ela cita o que é que tem que vir no rol de responsáveis, o nome da pessoa, Oi, Dani. Oi? Tudo jóia? Ah, você já está vendo da Rosaura, né, a gente tinha anotado aqui, você já viu? Vi, então, eu vou pegar aqui a Iene, que aí eu já respondo essa parte da Rosaura, aí, Dani, se você quiser falar alguma coisa, enquanto eu vou pegar aqui a informação para responder a Rosaura, tá bom? Tá, você já quer que a gente entre lá no, na plataforma dos nossos cursos? A gente já comece? Sim, vamos fazer isso. Tá, tá, vamos lá. Oi, gente, agora nós vamos mostrar a nossa plataforma, tá? Oi, libera o acesso aí, Letícia. Ó, a gente já começa agradecendo a Letícia, a Vitória e a Bárbara, que se não fosse elas, a gente nem acessaria aqui, viu? Vocês estão vendo direitinho aí a nossa plataforma? Gilvan Dantas, é ad.com.br, ok? Aí aqui, gente, olha, foi feito com muito carinho, tá inaugurando hoje, tem coisa aqui que eu nem consegui ver tudo, porque, assim, tá em primeira mão. Os nossos cursos, aqui, Gilvan Dantas, já falei para você que o nome da nossa empresa é GD, é a B, Gilvan Dantas é a B, e a homenagem a nosso professor Gilvan Dantas, ele merece uma pessoa de altíssima qualidade, ele é o nosso professor Mó, aqui, ó, vocês estão vendo, tem alguns dizeres, cursos em destaques, ok, vocês estão vendo, eu não estou vendo, eu não estou me vendo, aí fica difícil. bom, gente, quem somos, isso aqui a gente está dizendo para vocês, o nosso sonho, como é que foi criado, somos três pessoas, dois auditores e uma técnica federal do Tesouro Nacional, que sou eu, a gente fala também sobre as estratégias, e assim, a nossa plataforma é assim, tem um diferencial, ela tem muita qualidade, viu, gente, eu estou vendendo o nosso produto aqui porque realmente é de excelência, nós temos vídeo-aulas, materiais complementares, aulas ao vivo, fóruns, estudos de casos, elaboração conjunta de glossários, enfim, vocês vão entrar aqui e vão ver quantas coisas assim a gente oferece. É uma diferença também, um diferencial muito grande é em relação à mentoria técnica especializada, técnico de gerenciamento de projeto ágil, apoio para desenvolvimento de sistemas operacionais, pois vocês dão entradinha às nossas redes sociais, Facebook, Twitter, e-mail, então assim, está completinho aqui, como funciona, a gente colocou aqui algumas perguntas e respostas para tirar dúvida, mas além dessas aqui, se tiver alguma coisa que vocês tenham ainda curiosidade de saber, alguma coisa que vai fazer uma diferença, a gente vai complementar, vocês podem mandar no meu e-mail, damiana, arroba, juvandantas, é a d.com.br, então assim, a gente acrescenta ou tira alguma dúvida de vocês. Tem central de atendimento, forma de pagamento, vamos lá, voltando aqui, o nosso produto, temos os cursos na área de finanças e orçamento, aí nós temos esses cursos aqui, elaboração de prestação de contas, se possível, a gente vai falar um pouquinho de cada curso, para vocês terem ideia do que ele vai abordar, tá? Essa parte aqui, é importante frisar bastante, vocês vão ver aqui os valores, que são valores promocionais, valor com desconto de pré-lançamento, os valores estão muito bons, lembrando também que esses valores vão ficar até o dia do primeiro curso, que será em quatro, esse aqui, elaboração de notas explicativas, que será o nosso primeiro curso, o professor Vandanto já está elaborando, que daqui a pouco nós estamos com ele no ar. Então, quatro de agosto, até quatro de agosto, vocês terão esse desconto. E se vocês lerem também mais abaixo um pouquinho o valor, que é 1290, é um diferencial que nós temos três horas gratuitas de mentoria técnica ou consultoria em gerenciamento de projeto ágil. Então, assim, faz o curso, tem esses, esse diferencial, essa assessoria técnica, certo? Então, elaboração de notas explicativas, curso avançado de demonstrações contábeis, conformidade contábe com enfoque na análise, balacete, procedimentos contábeis patrimoniais do MCASP, das normas técnicas, normas brasileiras, né, e tudo, todos vocês vão ver o que que está oferecendo além do valor, tá? Cursos super interessantes. Plano de contas, de curso, gestão patrimonial, bom, além dos cursos, tá? Ah, uma coisinha importante, todos os nossos cursos têm 24 horas a carga horária, tá? Nós fizemos também um pacote, tá? Pacotes promocionais também está com preço, valor promocional, que esse combo 1, que é notas explicativas das demonstrações contábeis, prestação de contas e análise, temos outro, pouquinho rápido, né, mas depois vocês vão entrar, eu vou repetir o nosso site, aqui na parte também de informática, nós temos o SICONF, que é o Sistema de Informações Contábeis, que vocês bem conhecem, e esse combo também, outro combo, o que acontece, gente, antes que eu, aqui o nosso, e Lúcio, professor Gilvan, tá? Vocês vão saber mais um pouquinho dele aqui, tá? A história do Gilvan, e o amor que ele sente pela contabilidade. Uma coisinha que eu não falei aqui também, da nossa, do nosso sonho, é que é, são três pilares, né, esse pedacinho aqui, ó, que a gente colocou. Nós três, temos mais de 20 anos de experiência na área de contabilidade, né, o Gilvan, bem sabe, que ele é apaixonado por essa área, e assim, nós estamos, assim, dando o nosso melhor para realizar esse sonho, né, que é transformar o serviço público brasileiro, dar o melhor da gente, com zelo, com transparência, e ajudá-los a fazer um trabalho melhor. Então, assim, espero que vocês gostem, qualquer dúvida, vocês vão passar para a gente, gente, vai melhorando, vai colocando outros cursos, mas esses primeiros cursos são todos com o nosso professor Gilvan Dantas, tá? Assuntos que vocês conhecem de interesse mesmo, da nossa contabilidade, enfim, do serviço público. É, uma coisa que eu tenho que falar aqui, que ainda não está aqui, que vai ser um site à parte, é uma grande novidade, gente, elaboração de relatórios, depois o Gilvan pode até acrescentar aí, mais alguma informação. Em agosto, nós vamos estar com esse site já no ar, que a gente vai fazer um site à parte, sobre a elaboração de relatórios, o que que vai acontecer? vocês vão mandar os dados para a gente e nós vamos fazer o relatório de vocês. Se, por um acaso, até 4 de agosto, vocês tiveram a necessidade de alguma ajuda, podem mandar, depois vocês podem me perguntar também se não guardaram ou anotarem, é o e-mail de informática arroba gilvanandantas é a d.com.br Depois a gente vai escrever aqui também para vocês, tá? Se quiserem relatório, uma elaboração de relatórios antes do 4 de agosto, que é o nosso lançamento do curso de notas explicativas, vocês mandam para esse e-mail, a gente vai escrever para vocês guardarem. Então, essa aí é uma grande novidade. A mentoria também, se tiver necessidade de mais horas, a gente também vai atendê-los, tá? Temos fórum, como a gente falou lá nas estratégias, então, assim, gente, tá espetacular. A nossa plataforma está espetacular. A partir de segunda, a Damiana vai ligar para vocês, explicar com mais detalhes, mais alguma dúvida que vocês tiverem, vou estar à disposição. Eu tô muito feliz com esse sonho realizado. Eu, Gilvan Dantas, que é um professor, como eu disse, de excelência, e o Álvaro, que é um especialista em tecnologia da informação e informática. Então, nós estamos acreditando nesse projeto e eu tenho certeza que vocês vão gostar. alguma coisinha mais? Não, né? Então, eu vou anotar também o e-mail, só voltando, sobre a elaboração dos relatórios, que vocês podem solicitar que nós vamos elaborar, e qualquer outra informação, nós também vamos anotar para vocês mandarem para o meu e-mail, tá? Então, estamos à disposição a partir de agora e o nosso trabalho, ó, nosso projeto está pronto e o nosso sonho está realizado. Só falta vocês se inscreverem. Não esqueçam das datas dos cursos, né? Sim, o primeiro curso de Notas Explicativas é dia 4, já façam a inscrição de vocês, porque o valor é promocional até o início do curso. E assim, vocês já podem fazer a inscrição nos demais cursos, tá, gente? A gente vai lançando, tem uma data para cada um. Todo início de mês a gente vai lançar um. É um total de 12 cursos e também temos os pacotes, tá? O pacote, eu não sei se deu para vocês verificarem aqui, mas o pacote tem 72 horas, tá? O valor aqui também promocional. Não sei se eu falei tudo, mas se tiver alguma dúvida, estamos à disposição, tá bom? Estou pedindo para vocês pedir o site, Damiana. Ah, o site, é isso mesmo. Mas eu também vou escrever, tá, Gilvan? Aí o site é gilvandantas, é ad.com.br, mas eu vou anotar para o pessoal aqui também. O site e os e-mails que eles podem conversar com a gente, tá, Gilvan? Ok. Se o Gilvan quiser falar um pouquinho de cada curso, vai dar tempo, Gilvan, para falar o que você vai abordar? Ah, não sei. E temos também perguntas aqui, eu não aguento. É muita coisa. Não, mas é só complementando, lembrando que em cada curso nós temos a ementa. Então, lá tem o plano de aula, né, Gilvan? Sim, sim. O plano de aula. Então, assim, nós temos vários cursos, como eu citei, nota explicativa, custo, se confe, PECASP, vamos falar sobre as normas, né, Gilvan? Nós temos um punhado de cursos aí e que eu acho, não sei se vai dar tempo para a gente falar de cada um, mas vamos anotar aqui o site. Eu acho que ficou muito bom e espero que todo mundo goste, né, Gilvan? O Gilvan também está trabalhando bastante já para dia 4 de notas explicativas lançando. Então, assim, agradeço, vocês e fico muito feliz em compartilhar esse nosso projeto. Agora o Gilvan vai responder as perguntas, né, Gil? Sim. Primeiro... Tá, deixa eu pegar aqui a Rosaura, né, a primeira que fez a pergunta, né? Cadê, Vi, que é a pergunta da Rosaura? Ah, Rosaura. Como fica o rol de responsáveis na União e quais dirigentes são necessários? Ok. Então, com relação, tem duas perguntas aí também que a Catarina da Anatel também fez, se o rol de responsável tem que ser colocado no site junto com as demonstrações contábeis e o relatório de gestão em 31 de março ou se é durante o exercício. Então, vou tentar responder, pegando aqui, estou aqui no artigo 7º, parágrafo 4º, aí ele fala, olha, devem manter, disponibilizar, manter, disponibilizar em seu site na rede mundial de computadores, nos termos do parágrafo 1º do artigo 9º, as seguintes informações sobre os integrantes do rol de responsáveis observar as normas de acesso a informação aplicáveis. e aí ele vai dizer o que que deve constar no rol de responsáveis, colocar lá no site o nome, o CPF, o formato que o senhor vai definir ainda, a identidade da natureza da responsabilidade, qual é o cargo, a função exercida, a indicação dos períodos de gestão por cargo ou função, a identificação dos atos formais de nomeação, qual foi a portaria que nomeou como diretor, como secretário, né, o endereço de correios e treinamento de funcionários. Então, em relação aos rol de responsáveis, o rol de responsáveis da União, né, é isso que o TCU pede para disponibilizar, eu, olhei aqui bem a IEM, em relação ao rol, não está muito claro se é também lá, desde o início do exercício, ou no final, como a Catarina questionou, mas eu interpretaria à luz do que diz aqui que deve manter e também pegando a lei de acesso à informação e pensando que a sociedade, o nosso foco agora é prestar conta para a sociedade, então o rol de responsáveis, ele deve ficar disponível no site durante o ano, salvo um melhor juízo aí, mas isso, penso que se o meu órgão tem interesse realmente na transparência, o rol de responsáveis é muito importante, ou seja, uma das coisas do relato integrado é aparecer quem são os dirigentes, tirar do anonimato, então, quer dizer, poder botar lá a relação das autoridades, o rol de responsáveis, com os cargos, as funções, tudo direitinho, de acordo com o PCU, o PED, inclusive, os atos de nomeação e tudo. No meu entendimento, no meu entendimento, isso é já durante o exercício, viu, Catarina, Rosaura, não tem por que esperar lá no final do ano para poder fazer isso, é claro que durante o ano se tem uma troca de autoridade, você faz as alterações, mas tem que ficar o histórico guardado lá, né, então, aqui está dizendo, agora vamos lá no artigo 9º, que é o primeiro. Está escrevendo? Ok, aqui justamente está onde deve ter, que deve constar lá, então, é ficar lá no site, lá junto, na, naquela sessão de transparência e prestação de contas, não sei se, ok, acho que o Rolster é mais ou menos isso, né, se tiver mais alguma coisa, Catarina e Rosaura, vocês podem fazer ponderações aí, tá bom? Mas eu penso que por aqui deu para responder as questões que vocês colocaram. Juvan, tem uma da Luciane, poderia falar um pouco sobre os certificados de auditoria? Ah, muito bem, Luciane, foi bom você falar sobre isso. Certificar de auditoria, o que acontece? do Poder Executivo, a CGU, ela vai auditar, né, ela vai auditar, ela vai auditar aqueles órgãos que for definido pelo TCU, que terão as contas julgadas de acordo com aquele escopo, né, da materialidade, do risco e acessibilidade pública. Então, aqueles que o TCU elencar, que terá as contas julgadas, e esses que terão as contas julgadas, eles, obrigatoriamente, têm que mandar, formalizar e mandar o processo de contas para o TCU a dar as contas. Então, esses, a CGU vai fazer a auditoria e vai emitir um certificado de auditoria. Então, esse certificado de auditoria também tem que ficar disponível na internet, junto lá com o nome da CGU, naquele inciso do relatório de gestão ou das demonstrações contábeis, mas ele tem que ficar lá no site, lá naquela sessão da transparência e prestação de contas. Mas eu acho que a pergunta é mais voltada para os órgãos do poder legislativo e judiciário, né, porque eles têm controle interno próprio. então, nesse caso, Adriane, né, Adriane, a obrigatoriedade da auditoria interna, por exemplo, essa regulamentação, ela está muito voltada para os órgãos do poder executivo, né, então, a auditoria interna lá do teu órgão, do teu tribunal, né, ela vai ser feita pelo seu órgão de controle interno, e ele tem que disponibilizar a certificação da auditoria também na internet, não sei se eu consegui te responder completamente isso, mas é isso, o certificado de auditoria também vai para o site e, no caso dos órgãos do poder executivo, terá o certificado de auditoria e aqueles que terão as contas julgadas, essa é a regra, né, pode, bom, salvo se o TCU fizer alguma mudança na decisão normativa, mas, até 2019, a regra pode, a CGU fazer auditoria, é isso, é claro que a auditoria, a CGU pode fazer auditoria também, por outros, outros requisitos, mas, a regra de prestação de contas é essa. Mais uma, Juvan? Sim. A Rejane, gostaria de saber qual o papel das auditorias internas das instituições neste novo formato de prestação de contas? Sim. Então, olha só, a auditoria interna, ela, 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 ela emite, né, o seu certificado de auditoria, a sua entidade, como tem a universidade, né, um hospital, um tribunal, então, a auditoria, o controle interno, ele não deixou de existir, né, o que nós estamos mudando aqui é a forma da prestação de contas, voltada para a sociedade, mas o controle interno se mantém o papel dele, então, ou seja, a auditoria interna permanece fazendo, desempenhando o seu mesmo papel, ou seja, continua fazendo auditoria interna e emitindo certificado de auditoria, e isso aí você vai colocar no site do teu órgão, o que está mudando, o que mudou, é o escopo daquilo que vai ser julgado nas contas pelo TCU, tá bom? Mas, em relação ao escopo da auditoria interna, pelo meu entendimento, né, salvo o melhor juízo, porque isso é uma coisa muito nova, né, assim, pelo meu entendimento até agora, assim, normal, mesmo que ela fala do secretário de controle interno lá no evento do TCU, né, o Nel, foi nessa linha também, né, ou seja, permanece todo o trabalho, né, da auditoria interna, do teu órgão, a certificação, porque isso, até, para a prestação de contas para a sociedade é muito importante, tá bom? Então, ou seja, trabalha a sua auditoria interna aí na universidade, no hospital, no tribunal, permanece, a IEN 84 não alterou em relação a isso, não, salvo o melhor juízo, que é uma coisa muito nova, pode ser que o TCU solte agora a orientação, mas até agora a interpretação que eu tenho é sobre isso. A Eliane também falou, acho que ficou claro, né, sobre certificados de auditoria, Eliane, perguntou, que você falasse sobre o certificado, acho que você já abordou, né, Juvan, tudo? Aí tem uma pergunta, Oi? Vai falar mais alguma coisa, não? Sobre certificados? Pode falar sobre a pergunta. Tá, peraí, só um minutinho. A Regina estava, perguntou qual a análise que o TCU vai adotar em relação às transferências voluntárias aos municípios a nível de consolidação das contas contábeis em 2020. Ok, qual o nome? É, Regina. Regina, aí o TCU, ele vai definir isso de acordo com aqueles três critérios que eu falei, que ele vai definir o escopo. Então, para ele fazer esse julgamento das transferências voluntárias, né, na área de saúde, educação, infraestrutura, ciência, tecnologia, meio ambiente, ele vai observar aqueles três critérios, que é a materialidade, ou seja, que é volume de recurso, então, ou seja, isso é um ponto que ele vai avaliar, né, volume de recurso, materialidade, depois, risco, pode ser que a transferência não seja um valor tão alto, mas tem um risco, né, um risco na gestão, lá no município, né, um risco no órgão, repassador, né, então, um risco, e o outro é a sensibilidade pública, né, o TCU, ele, através desses três critérios, através da, ele vai definir uma matriz dele e vai discernir, né, selecionar aquelas transferências voluntárias para fazer a auditoria e o julgamento, né, isso de uma forma geral, mas, a qualquer tempo, ele pode fazer uma auditoria e um julgamento de qualquer transferência voluntária, ainda que esteja fora desses critérios que eu falei para você, mas, esses três critérios que é o escopo da auditoria e do julgamento das contas do TCU agora. materialidade, quando eu falo materialidade, é representatividade do valor, risco de distorção e sensibilidade pública. Então, por exemplo, por esses recursos da transferência do COVID-19, eles, talvez, o seu município recebeu um valor pequeno. Em relação ao BGU, não tem materialidade, talvez, não tenha risco de distorção, mas, talvez, o seu município teve um problema muito grave na pandemia. Aí, o terceiro, o critério da sensibilidade é auditar para ver o que falhou na política pública, de auxílio, de prevenção, de compras de equipamentos de proteção individual, recebe a sensibilidade pública. Então, ele vai olhar os três critérios para poder fazer a auditoria das suas empresas voluntárias. A Rosaura fez um comentário aqui, Giovanni, que na União tem vários, é um monte de natureza de responsabilidade, daí parece que com a IN84, atualizar a transação com a gente vai parecer inócuo. Ela disse que na União tem várias de natureza, várias natureza de responsabilidade, certo? Daí, parece, ela acha que com a IN84, atualizar o com a gente vai parecer inócuo. Se vai precisar atualizar. aí, eu vou falar uma coisa, professor Rosara, importante, que, assim, agora, eu acho que foi bom você colocar isso, porque vamos fazer o seguinte, realmente, eu concordo com você, porque vai estar lá no site, né, então, o próprio técnico TCU, ele pode, ao invés de ir no CIAF, olhar no site, pegar o hall de responsável, concordo com você. mas aí, a gente teria que ver como é que está isso normatizado no CIAF, entendeu? Porque tem má confusão, né, pode ser uma instrução normativa específica, tá bom? Então, isso é algo que, mas eu concordo com a questão de ficar inócuo, porque vai estar no site, talvez não precisaria estar lá dentro do CIAF, lá nessa transação com a gente, concordo com você. Mas eu quero dizer uma coisa que essa sua pergunta me trouxe para poder falar para vocês. por que o TCU abriu mão da gente, todos os órgãos da Administração Pública Federal, mandar para eles os relatórios de prestação de contas? Por quê? Porque ele tem acesso a toda a base de dados das informações dos sistemas estruturantes, o CIAF, o CIGEP de pessoas, o CIOP de orçamento, o CICOM de transferência voluntárias, né? Então, quer dizer, ele já tem isso, ele tem acesso, então, ele, então, assim, por exemplo, para o trabalho do TCU, para fazer esse mapeamento de quem vai ter as contas julgadas, ele usa o sistema estruturante que ele tem toda uma base e a lógica ele trabalha essa base, ele tem matriz de risco, tem toda uma inteligência, né, de auditoria financeira para trabalhar sobre isso, então, o TCU, ele vai por aí, então, por isso que ele falou, olha, não precisa fazer para mim não, porque eu já, eu já consigo ver o que você faz por aqui, por dentro dos sistemas. Agora, o cidadão, o cidadão não tem acesso aos sistemas, aí, ele vai para o site. Então, agora, pode ter informação que o TCU não vai encontrar nos sistemas estruturantes, e aí, por isso que ele vai pedir o seu relato integrado, né, mas, eu vou falar contigo que é algo que o Tesouro precisa agora, junto com a CGU, principalmente a Secretaria Federal de Controle, a S&P, para aliar essa transação com a gente, mas, assim, tem muita implicação, porque isso envolve coordenação de despesas, envolve muita responsabilidade no processo da execução orçamentária e financeira. Seria prematuro eu falar aqui que essa questão de disponibilizar no site, o hall de responsável, dispensa... com a gente, tá bom? O Tesouro tem que ver isso, conversar isso com a SFC e conversar isso também com o TCU, tá bom? Porque envolve toda a questão de responsabilidade somente de ordenação de despesas. Então, eu acho que o Ciaf, o papel do Ciaf é um, aí já é, o Ciaf é um sistema transacional, um sistema operacional de execução, e a questão da transparência para o cidadão aí já é outro foco. Eu sou, fui gestor do Ciaf durante muitos anos, eu digo que, assim, eu defenderia manter no Ciaf, tá bom? Por questão de, assim, a coisa mais, mais estruturada, entendeu? Porque envolve, o ato de gestão, você sabe, né? é muito sensível. Então, eu, por mais que veja o nosso site, mas eu não tenho a demonstrar o sistema estruturante, tá bom? Essa é a minha opinião técnica, né? Mas o Tesouro, junto com a CGU, o TCU, precisa realmente conversar sobre isso. Mais alguma coisa, Dani? Não, aqui, nenhuma mais, eu acho que, finalizando, Jovã. Ok, olha só, eu vou aqui, eu gosto de fazer as coisas, coisas que eu faço no improviso, né? Como a live, né? Eu vou pegar aqui para vocês, que eu falei do relato integrado, então eu vou só mostrar um pouquinho a questão do relato integrado, e aí eu vou pegar para mostrar, entrar aqui num relato integrado, principalmente para poder o pessoal que é de estado e município, que está nos acompanhando aí, né? Então, quer dizer, a prestação de contas, ela tem quatro componentes, né? Como eu falei, a primeira parte é as informações da organização, de estrutura, de governança, e tudo, né? as demonstrações contadas e notas explicativas, o relatório de gestão, só que o relatório de gestão é no formato do relato integrado, é o que eu vou falar agora, né? Que é um dos cursos que nós estamos oferecendo aí, a Giovanna Antas, é a dele, né? também temos ele presencial na DLS treinamentos, né? E o quarto, o relatório de responsáveis. Então, o relato integrado é algo novo, né? Ele surgiu, assim, ele é muito próximo daquilo que nós temos nas empresas, na sociedade anônima, do relatório de administração, né? Ou seja, a alta gestão do aquele órgão vindo para a sociedade prestar contas, né? Então, o relato integrado é isso, uma abordagem voltada, né? Informação concisa, né? Informações relevantes, estratégicas, né? Então, não é falar de tudo, é aquilo que realmente tem relevância para a sociedade, para facilitar a gestão integrada, olha só, o relato integrado, ele não é um fim em si mesmo. Por isso que eu falava, todo esse processo, por trás desse processo, o terceiro está puxando algo muito maior, que é governança, governança na administração pública. Gestão, né? É uma visão mais gerencial. E, então, o relato integrado, ele tem toda uma base conceitual, então, assim como nós, né? Temos na, contabilidade, que nós estamos fazendo a convergência das novas brasileiras de contabilidade ao padrão internacional das IPSAS, né? Ou seja, essa é a base conceitual que a contabilidade pública brasileira está adotando para fazer a convergência, o relato integrado também, ele tem uma base conceitual. Na verdade, o que ele está fazendo esse ano, ele está tornando aderente o relato integrado, o relato de gestão, de acordo com o modelo conceitual, né? Dado pela academia, né? Pelos conselhos, né? Então, nós temos a estrutura internacional para relato integrado, foi desenvolvida pelo Conselho Internacional para Relato Integrado em 2010, então, é uma coisa nova também, né? que no Brasil tem a construção brasileira de acompanhamento do relato integrado e o relato integrado que está por trás é o pensamento integrado da organização, a gestão, né? Integrada da administração. Então, o relato integrado é isso, eu vou mostrar um caso para vocês. E aqui, eu só queria trazer, como a gente fala também da materialidade, a questão de verificar a irregularidade, o TCU também, ele inovou, ele trouxe aqui no anexo 2, né? Como se fosse, assim, um critério que ele vai adotar para avaliar a materialidade. isso é uma coisa nova, né? Ele está externando isso para nós. Então, quer dizer, se o teu órgão tem um orçamento, aí o orçamento daquilo ele considera despesa empenhada, tá bom? Se você virar direitinho na instituição, tem uma despesa empenhada de até 10 milhões, a materialidade vai identificar a irregularidade, o escopo dele é 5% dessa despesa. Entre 10 milhões e 100 milhões, né? 500 mil acrescido de 2% da despesa que ultrapassar 10 milhões. E assim ele vai. Então, aqui ele está dizendo um pouco como que ele vai trabalhar, né? Como se fosse, assim, auditoria, né? Auditoria sempre ela trabalha com estimativa, né? Com dados estatísticos. Então, ela não consegue enxergar tudo. Então, aqui ele vai definir qual é o escopo que ele vai adotar para poder fazer a análise com amostragem, né? Isso que eu queria dizer, né? Amostragem. Então, ele vai usar esses critérios de materialidade para definir a amostragem, para fazer auditoria, fazer o julgamento nas suas contas, tá bom? Agora, eu vou voltar aqui e falar, tudo isso que a Damiana falou, né? Da sobre a nossa olha. Então, os cursos, são 12 cursos, né? Que a gente está oferecendo, mas eu quero só mostrar, porque eu acho que tem pessoas aí de estado e município. Vou pegar aqui, por exemplo, o Banco Itaú, ele é uma referência, vê se eu acho ele aqui rapidinho. falar um pouquinho também, Gilvan, você lembrar sobre os relatórios, elaboração dos relatórios, né? De que forma vão ser preparados, o pessoal manda as informações para a gente? Ah, ok. Então, nós teremos os cursos, né? Nesses cursos, como a Damiana falou, então, nós teremos as aulas online, né? Teremos todo o material de suporte, a parte de, a parte da teoria, né? A parte conceitual, né? Teremos exercícios práticos, né? Teremos estudos de casos concretos, teremos dentro da nossa plataforma EAD o fórum, chat, várias ferramentas para poder interagir. E o interessante, gente, por exemplo, você faz o curso Noto Explicativo, mas você pode interagir comigo diretamente e com todos os outros alunos dos diversos cursos. Então, quer dizer, nós vamos criar uma rede, uma network dentro do Giovandano da ZAB e profissionais que lidam no setor público e a gente vai trocando conhecimento, né? Então, tudo isso. E a gente vai fazer um, dar um apoio técnico, né? Para a elaboração dos relatórios. Então, tudo isso que a gente está falando com o relato integrado que tem, né? Para gerar os infográficos, como eu vou mostrar agora do Banco Itaú, os quadros para gerar as demonstrações contábeis formatadas, os quadros das notas explicativas, né? As planilhas para notas explicativas, tudo isso a gente já vai oferecer, né? Então, aquilo que a gente faz na aula, né? Presencial, a gente vai disponibilizar para vocês, né? Aquilo que a Damiana falava nessa ferramenta, a solução de TI, que você vai baixar as suas demonstrações contábeis, colocar no ambiente, e ele vai gerar todas as demonstrações contábeis, o quadro das notas explicativas, e os quadros, inclusive até essa parte do relato integrado também, tá bom? Mas isso é outra coisa, é uma solução de TI, que aí é o álbum, né? Que é a parte de TI que vai dar o apoio para a parte da contabilidade para se fazer isso. Ok? Ok. Eu acho que ficou bem esclarecido, né, Juvan? E qualquer dúvida, o pessoal pode entrar em contato. Os meus alunos presenciais, se Deus quiser, né, que seja no início do ano que vem, a gente volta. Mas, qualquer dúvida em relação a na nossa nova plataforma, podem mandar e-mail também para mim, tá? O WhatsApp, o que vocês precisarem. não apareceu, né, não apareceu, né, não apareceu? Bom, isso, então, eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar o relato integrado, vou mostrar dois, vou mostrar esse aqui do Banco Itaú, vou mostrar o meu lá, do Ministério da Economia, né, só que eu vou mostrar o Ministério da Economia, vou mostrar o do Instituto do Ministério da Fazenda, tá bom? Então, olha só, aqui no Banco Itaú, você vem aqui, né, tá aqui, ó, no site relato integrado, né, no site, clicando aqui nele, navegando aqui com vocês, aí ele traz, ó, são 87 páginas, ou seja, o Banco Itaú, que é uma hold, né, então, a prestação de contas dele para a sociedade, pelo relato integrado, 87 páginas, aí ele traz aqui, a primeira parte aqui, né, falando, o relato integrado, o ano, o exercício, e de quem, qual a entidade, né, deixa a Letícia me ajudar aqui, mas tá ótimo, Giovanna, ficou legal isso aí, e aí, a gente vai mostrando um pouco essa visão, olha só, então, isso aqui é para o cidadão, olha só, a primeira página que ele traz aqui, são os principais números, né, então, olha, o que que ele investiu em capital humano, capital intelectual, manufaturado, capital financeiro, então, lembra que eu falava, quais são as duas coisas que tá por trás, dessa grande mudança, que o TCU tá fazendo o processo de prestação de contas, duas coisas que eu falei para vocês, lá no início da nossa live, foco no cidadão, e foco no valor público, valor público é aqui, o meu órgão, o teu órgão, entrega concretamente, para o cidadão lá na ponta, né, com política pública. Então, você vê, olha, ele já traz aqui, na segunda página, os principais números, entendeu? Então, quer dizer, olha só como é um formato, né, aquilo que a gente falava assim, da compreensibilidade, da concisão, né, tá tudo aqui, você vê que é uma coisa bem, é uma linguagem direta, né, você não precisa estar explicando, nos mínimos detalhes, você traz direto, aí aqui entrando, falando um pouco sobre os critérios do relato, a gente vai ter um curso sobre isso, então, assim, é só para mostrar um pouquinho, né, porque isso é o que está por trás desse processo de mudança, da processão, da processão federal, chegar nesse nível aqui. É isso aqui que nós vamos colocar no nosso site, para o cidadão ir lá, e fazer a verificação, o controle social, né, o tão sonhado controle social, que a gente tanto trabalhou com isso na contabilidade, todo o processo de convergência da contabilidade para propiciar o controle social, então, olha só, agora nós teremos aqui esse relatório de gestão, nesse formato de relato integrado, que é justamente, totalmente voltado para o controle social. Aqui no Brasil, eu sempre gosto de falar, né, aqui as autoridades, né, o presidente falando, sobre Itaú, olha só, isso aqui é um infografico. Isso aqui que a Damiana falava lá na solução que a gente vai oferecer, né, de TI, por exemplo, aqui o Itaú, ele, para demonstrar como que ele está presente, né, no mundo, ele fez esse infográfico, tá vendo? Isso aqui, quer dizer, é uma coisa muito nova para nós, né, principalmente nós que somos da contabilidade, do orçamento, da auditoria, das finanças, né, então, pessoal, ele fez num infográfico, numa página, mostrando que ele está presente em 19 países, e o foco dele é a América Latina. Então, quer dizer, a gente vai ter que fazer, por exemplo, ao invés de você escrever um relatório, detalhar, para falar os resultados que você alcançou, você faz um infográfico desse. A sua universidade, você tem uma universidade, e ela tem os campos. Você poderia fazer um infográfico desse, fala, na Universidade Federal de Minas Gerais, o campus, aí tem a sede aqui, né, em BH, e tem os campos em contagem, naquela região metropolitana de Belo Horizonte, e também nas cidades ali, próximas. Então, você pode, com um infográfico desse, dar essa informação, né, você mostrar como que está distribuído a sua cadeia logística, né, da sua, da seu órgão, para você oferecer o seu serviço para o cidadão, né. Aí, depois você traz aqui os negócios, aí ela traz, também, formas de planilhas, gráficos, né, também, ok, taxa de desemprego, a estrutura da carteira, o portfólio dele, né, aí ele traz aqui o portfólio que ele oferece de soluções, qual é o teu portfólio, o que você oferece para o cidadão, né, o que o seu órgão entrega, né, então, trazer isso, né, aí, como que está, como é que está o teu órgão nas redes sociais, né, tá vendo, olha, muito bacana, não é uma linguagem totalmente nova, por isso que eu falo assim, a gente tem que reconhecer, né, esse trabalho do TCU, que é uma mudança muito grande de paradigma, né, quem trabalha na administração pública há muitos anos, como eu, e muitos que estão me acompanhando aqui, sabem como que era esse processo há três anos atrás, a gente gerava relatórios de 500 páginas, mil páginas, né, e agora, né, fazer um negócio aqui de 70 páginas, num formato bem, eu falava da atratividade, né, ser atrativo, atrativo, olha só, olha só, infográfico, patrocínios e investimentos sociais, é isso aqui que nós vamos ensinar para vocês os nossos cursos na Juva Datas EAD, trabalhar nessa nova linguagem, né, de gerar informação para profissional controle social, a transparência, a prestação de contas para o cidadão, a gente fazer isso aqui, olha, né, parece engraçado, né, hoje eu sempre digo assim, a inspiração, hoje de manhã eu acordei, sempre que eu tenho um trabalho para fazer, dar uma palestra, dar um curso, eu me, eu me orgulho, né, eu faço com muita intercedência, é, isso é a minha característica, quem me conhece sabe disso, né, e, desde ontem à noite eu estava pensando como seria essa live, né, e pensei muitas coisas, e hoje de manhã eu estava fazendo um café aqui em casa, trabalhando em casa, né, então, tinha uma reunião nove horas, e antes eu fui preparar o café, liguei no Bom Dia Brasil, não, é, foi aqui no, no Bom Dia DF, aqui do Distrito Federal, né, aí ele estava fazendo homenagem ao Atos Bucão, que é um grande, né, artista, muito do que nós temos nas obras aqui de Brasília, né, foi ele que desenhou, aí passava as obras atrás dele, né, e ele falou uma coisa, e ele, hoje ele não está mais entre nós, já morreu, mas ele, aí passou uma entrevista dele, aí ele falou assim, é, que a repórter perguntava para ele, como é que ele fazia isso, né, assim, aqueles desenhos, né, é, ele falava assim, se eu amo, o que eu faço, o que eu faço, eu faço brincando, é isso que nós queremos, meus amigos, oferecer para vocês, essa paixão que eu tenho, que a Damiana tem, eu falei, poxa, que coisa bonita, eu falei, eu moro em Brasília desde 84, esse homem viveu até no início dos anos 90, eu podia ter conhecido pessoalmente, que a gente precisa dessas figuras públicas, né, pessoas, olha aqui, o homem, quase com 90 anos, fez um desenho lá para a repórter e falou isso, se eu amo o que eu faço, o que eu faço, eu faço como se estivesse brincando, eu faço com prazer, por isso que eu sou apaixonado pela contabilidade, porque o que eu faço na contabilidade, eu faço como se eu tivesse brincando, eu falei, poxa, que coisa fantástica, que iluminação que Deus me mandou hoje para eu falar na minha live, trazer uma figura da estatura do Atos Bucão, e colocar aqui para vocês, né, então é isso, o que a gente quer oferecer é isso, eu fiquei até um pouco meio engasgado aqui, mas assim, a gente quer fazer as coisas, aquilo que o pessoal do TCU falava lá no evento, né, gente, você como fez ministro, falava isso do TCU, mas olha, você quando fizer a prestação de conta, não faça como se fosse uma coisa pesada, uma coisa chata, faça, para você dizer para o cidadão a razão de existir do teu órgão, da tua entidade, para que o cidadão saiba o que que você efetivamente entrega de valor público para a sociedade, não faça para cumprir uma norma, faça o que você quer, de fato, chegar até o cidadão e mostrar que você faz a diferença, eu e você como profissionais que nós somos, chegar em casa depois do trabalho, cansado, meus filhos sabem, minha esposa sabe, muitas vezes chega aqui exausto, mas eu falo valeu a pena, valeu a pena, o meu ofício eu nunca fiz porque é obrigado o que está na lei, eu sempre fiz porque eu amo o que eu faço e o que o TCU está nos dando oportunidade, gente, é de sair de uma prestação de conta estritamente formal, legalista, para uma prestação de conta voltada para o cidadão, foco no cidadão, sociedade, isso que eu e você sempre falamos, eu e você sempre falamos isso aí, eu não é, quantas vezes falamos, eu quero saber para onde vai o dinheiro do IPVA, do IPTU, do Imposto de Renda, pois é isso que o TCU está pedindo para nós fazermos agora, para a gente, como agente público que eu e você somos, a gente possa prestar esse serviço para a nossa sociedade e fazer uma coisa bem bacana para colocar lá. Agora eu vou puxar a minha sardinha, vou mostrar aqui o relato integrado do Ministério da Fazenda, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Gente, enquanto isso, Juvan, vamos lembrar para o pessoal seguir o Instagram, que é professor Juvan Dantas, tá? E curtir aí, vamos curtir aí nossa live, gente. se inscrever no canal. Tá bom? Inscrevam-se no canal, professor Juvan Dantas também, que nossos cursos, tudo que a gente tiver de atualização são nesses canais, né? O LinkedIn também, né? Então, Instagram é professor Juvan Dantas também, Juvan vai colocar lives, nós vamos fazer outras lives, né, Juvan? A gente vai apresentar o Álvaro também na próxima live e falar mais sobre os nossos cursos, tá? Mas estamos à disposição. Se inscrevam já! Eu só vou dar aqui o meu aqui. Não, se inscreve. Não, se inscreve. a gente vai fazer as coisas assim. E, aproveitando que o Juvan está procurando aí, nós escrevemos aqui o nosso endereço da nossa plataforma, o de informática, se vocês quiserem algum relatório antes de 4 de agosto, e o meu e-mail também, Damiana, se vocês tiverem alguma dúvida, tá, gente? Sugestões, tá? Qualquer coisa, inscrevam já. Então, peraí, Juvan. Se o Juvan não começar, eu vou continuar falando. Não, não, vou falar. Aí, não, eu me localizo aqui. Os seus relatórios agora vão ficar maravilhosos, tá, gente? Com isso que o Juvan passou agora, novidade, infográfico, infográfico, né, Juvan? Transparente, com qualidade, todas as informações, né, Juvan? Eu acho que essa novidade aqui, acho que vocês vão gostar muito. O Álvaro também é ótimo em tecnologia e sabe fazer, sabe fazer, então, assim, podem confiar. Juvan, acho que tem alguma coisa nesse relatório aí, viu, que não está querendo sair, você vai, você vai mostrar aí e tem alguma coisa, acho que é melhor você não mostrar, viu? Relatório do Ministério da Fazenda. No site aqui, caiu perto, melhor. Então, gente, olha, como eu falava, né, os cursos, como a Damiana falou, a gente vai disponibilizar, né, para vocês, toda essa plataforma, não é assim um curso online, né, é uma plataforma realmente EAD, onde a gente vai estar acompanhando com vocês, né, dando todo o suporte, né, e essa, criar essa rede de relacionamento, né, dentro do setor público, para que possa a gente desenvolver, né, um potencial capacidade, né, de desenvolvimento, né, tanto capacidade técnica, como capacidade também de desenvolvimento conceitual, à medida que a gente vai trocando as informações, né. Obrigada, viu, gente, aproveitando aqui, Jovã, agradecer aos nossos colegas, né, a Rosaura, nossa professora muito querida, está nos apoiando sempre, ao Fernando Melo também, a Catarina, e a todos os servidores, a Miriam, e assim, estou muito feliz por vocês estarem aqui com a gente e compartilhando esse nosso projeto. Olha, o cachorro já está latindo aqui, viu? Eu consegui acessar aqui. Conseguiu, não? Vamos voltar aqui para... Não, mas, assim, a gente estava combinando de fazer outra live, né, Jovã, daqui a 15 dias, até lembrando que, para a gente fazer na quinta-feira, porque uma colega passou, mandou uma mensagem aqui para mim, disse que na sexta-feira é dia de tomar vinho, mas ela vai assistir depois, viu? Aí eu prometi que a próxima seria numa quinta-feira. e agradecer, né, Jovã, o pessoal sempre aqui com a gente, e depois tem vários colegas que estão falando aqui que vão assistir depois. Eu agradeço, Jovã, hoje e sempre, né, Jovã? Sua mensagem foi maravilhosa, as suas inspirações, assim, Deus sempre está com a gente nesse momento. Então, a sua live foi maravilhosa, viu? Parabéns, Jovã. Ó, gente, e todos os cursos é com essa pessoinha aí, ó, o Jovã Dantas. Então, vocês sabem que, vocês já conhecem, assistiram vários cursos com ele, falece. Então, assim, o Jovã Dantas vive a contabilidade, come a contabilidade, ama a contabilidade. então não tem como nossos cursos não serem bons. E outra coisa, né, Jovã, a todo tempo a gente vai estar colocando as informações atualizadas, porque são normas, decretos, Ienes, enfim. Então, assim, no nosso, no nosso plataforma, a gente vai estar sempre atualizando os nossos cursos. O Jovã é o rapaz mais atualizado aqui da, da Esplanada. Então, não tem como a gente perder, né, assim, esse, essas informações. Então, assim, obrigada, viu, Jovã? Obrigada por participar, obrigada pela parceria, obrigada ao Álvaro também, que hoje trabalhou o dia inteiro para colocar a plataforma no ar, né, gente? Que vocês sabem que essa parte de tecnologia dá muito trabalho. Se não tivesse as meninas aqui, a Letícia aí, a gente nem aparecia. Porque eu vou te contar, viu? Desculpem qualquer coisa na hora que eu mostrei a plataforma, mas aí vocês vão estar, já tem aí, né? Então, muito obrigada, estou muito grata, muito obrigada, viu, meninos e meninas que participaram da live. Um grande abraço. Obrigado, Damiana. Eu, primeiro, eu quero falar publicamente aqui, né, esse projeto, como a Damiana falou, surgiu, tem mais ou menos um ano, eu, a Damiana, o Álvaro, eu fui almoçar, como as coisas de Deus, né, eu fui almoçar num restaurante, no Ministério, e o Álvaro estava lá, e ele me viu e pensou, né, um projeto. isso aconteceu um ano e pouco atrás, e esse projeto hoje, dia 17 de julho, está se materializando, né, quero agradecer a Damiana, o Álvaro, por me emprestar, né, me dar essa honra, esse projeto, está no meu nome, né, nossa, né, assim, é um legado que vai ficar aí, né, onde eu passei, graças a Deus, me dediquei de corpiar algumas instituições, vi aqui a Terezinha, está conosco, e um abraço para a Terezinha, né, do Tesouro Nacional, e, e, esse projeto, né, é Giovanni Dantas EAD, então, né, coisa de Deus, né, mas que é melhor que é melhor, é, 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 agradecer a você, o Álvaro, o Álvaro mesmo, não está no meio de saúde, com a mãe dele também, com a minha saúde, batalhou o dia todo hoje para a gente botar, para estar falando lá, para estar aqui, Álvaro, meu irmão, um abraço, Damiana, minha irmã, um abraço, Obrigada, eu quero mandar um abraço a todos vocês que nos deram a honra da presença nessa live, e todos que vão ver, porque ela vai estar gravada no meu canal no YouTube, todos que vão ver lá, eu não sou, eu não sou dono da razão, por isso que às vezes eu falei salvo, melhor juízo, aqui é uma coisa muito nova, né, o TCU fez a apresentação lá, no evento, né, o que eu falei aqui, que vai além do que o TCU falou lá, porque, né, eu sou um profissional, né, então, eu tenho um segmento profissional, e a nossa ideia era contribuir, né, e também hoje eu estou feliz por estar voltando também à ativa, depois desse tempo, né, de recolhimento, que foi importante, de luto pela minha sogra, né, e o salário eu dedico a ela, Maria do Céu Oliveira Santos, que é mãe da minha esposa, que é avó dos meus filhos, e será avó dos meus bisnetos, então, eu dedico essa live a ela, quero agradecer um beijo no coração de cada um de vocês, se eu falei alguma coisa aqui que não agradou, peço desculpa, a intenção minha sempre é contribuir, eu, eu amo o que eu faço, então, eu, quando eu falo de uma forma enfática, é porque eu falo com paixão, não é porque eu falo com arrogância, não, eu falo com paixão, né, então, eu agradeço, desejo uma boa noite, um bom final de semana, obrigado a todos, nos deram a honra, os professores, Fernando, Rosaura, Kleber Marques, tantos outros que tiveram aí, as pessoas, e todos que vão ver essa live, eu espero ter contribuído, eu quero aqui no final, novamente, registrar, os meus parabéns para o Tribunal de Contas da União, toda a equipe técnica do PCU, por essa grande mudança que foi feita, na forma de prestação de contas, nós tivemos aqui no Brasil, o Betinho, que foi aí, precursor do, do balanço social, o que nós estamos fazendo aqui agora, vai um encontro daquilo que o Betinho sonhou, lá na década de 90, década de 80, então, TCU, parabéns, recebo parabéns aqui do profissional, Giovanni Dantas, por esse trabalho maravilhoso que vocês têm feito, de mudar a prestação de contas, tirar de todo aquele formato, e colocar nesse formato, voltado para o controle social, para a sociedade, e nós, meus amigos, vou pegar aqui a fala do Atos Vulcão, vou pegar a fala do ministro do TCU, vamos fazer a nossa prestação de contas, para colocar no site, a minha conta não vai ser julgada, então, eu posso fazer aqui uma coisa meia boca, porque o TCU não vai ver, não, gente, vamos prestar conta, como se fosse para o seu pai, para a sua mãe, para a sua avó, para o teu filho, vamos aproveitar essa oportunidade, fazer algo que faça diferença, que agregue valor para a sociedade, a gente não quer mudar esse Brasil, a gente não quer mudar, e se eu completar 50 anos de idade, falta um mês e pouco, faço a universidade dia 28 de agosto, 50 anos de idade, nós não queremos mudar esse Brasil, a gente muda, é através de nós, nós fazemos a diferença, é nós, nós, vamos fazer isso, juntos, as instituições estão nos dando as condições, para fazer uma boa prestação de contas, para o cidadão que ele merece, do tanto de imposto que nós pagamos nesse país, o cidadão merece uma boa prestação de contas, e além da prestação de contas, uma grande gestão pública, governança. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, um forte abraço, e nos vemos aí, na plataforma Giovandatas EAD, nos nossos cursos, e eu estou sempre disponível de vocês, vocês sabem disso, estou com algumas pendências de respostas, para fazer, por causa disso que eu vivi nos últimos, no último mês, mas agora, estou de volta, com uma fênix, vamos dizer assim, é surgindo das cinzas aqui, com toda a força, com todo o vigor, com todo o coração e alma, e o desejo de fazer o melhor para a administração pública, para cada um de vocês. Um beijo no coração, fique com Deus, um forte abraço. Estou muito feliz, de ter seu entusiasmo, com sua dedicação, com suas belas palavras, e assim, o que você falou, vamos fazer nossa parte, vamos zelar, vamos fazer o nosso melhor, e fazer o que você ama, é a melhor coisa que tem, fica tudo leve. Então, gente, muito obrigada, um beijo no coração de cada um, a gente sempre contando com a presença de vocês, tá? Eu agradeço imensamente a todos vocês, então, assim, eu sei todo mundo que entrou, não dá para falar o nome de todo mundo, senão, daqui a pouco já passou, na verdade, já passou, né, Giovanna? Mas tem um que eu quero falar, isso eu não posso deixar de falar, não, porque é o Genésio, lá de BH, meu conterrâneo, o Genésio, lá do interior de Minas, morado na rua de Minas, interior de Minas, meus pais são da Paraíba, eu tenho esse privilégio, a minha sogra também era da Paraíba, Pombal, da Paraíba, e eu sou do interior de Minas, e o Genésio, a gente, ele mora em BH hoje, e eu moro aqui em Brasília, e a gente foi crescendo junto, lá, morado na rua de Minas, na beira do Rio São Francisco, no nome do Genésio, eu quero mandar um abraço para todos os moradores, moradores, e para todos os mineiros, que estão me dando a honra de acompanhar, nessa missão de compartilhar o conhecimento, da minha forma com você, e a todos os brasileiros, eu sou brasileiro, de paixão, é isso, muito obrigado, Genésio, povo de morada nova de Minas, eu amo vocês, tenho muito orgulho de representar a minha cidade. Legal, gente, obrigada, obrigada por tudo, viu, boa noite a todos, um ótimo final de semana, estamos juntos, e que todos fiquem bem, se cuidem, um beijo no coração de todos, obrigada, viu, Givã, mais uma vez, obrigada a Letícia, sua filha, essas meninas são dez, a Vitória, a Bárbara, a Miriam, que está à distância, e também nos ajudando, então, assim, muito obrigada a todos, tudo de melhor para vocês, muita saúde, muita paz, amem o que vocês fazem, fazem, porque é a melhor coisa, tudo fica tranquilo, tudo fica leve, né, Givã, ó, ó, o espírito do Givã, que maravilha, né, Givã, eu também sempre fiz o que eu gostei, e com certeza, nós vamos fazer a nova empresa, a nossa empresa, a gente vai dar o melhor para vocês, a gente vai fazer tudo que tiver ao nosso alcance para ajudar vocês, então, como o Givã disse, um Brasil melhor, um serviço público melhor, as pessoas melhores, transparência, vamos fazer a nossa parte, tá, um beijo no coração, tchau, Givã, até a próxima, né, tchau, tchau, beijo. Tchau. Beijo.